A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe, desta semana, o abate de animais. As sugestões podem ser encaminhadas até o dia 19 de abril. O uso de técnicas adequadas no abate de animais para a produção de carne garante ganhos na produtividade. Por outro lado, a falta de cuidado afeta diretamente a qualidade do produto. O Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para discutir as regras de manejo dos animais e o chamado abate humanitário, que evita o sofrimento desnecessário do animal. Receber os suínos, os animais, à noite, de preferência à noite, de manhã cedo, que eles estão mais calmos. Conduzir eles até as pocilgas, dividir eles dentro de uma densidade, ou seja, suíno por metro quadrado, tem um padrão para eles não ficarem muito apertados nas pocilgas. Em 2012, foram abatidas 31 milhões de cabeças de gado no país. Um aumento de 8% em relação a 2011, de acordo com o IBGE. O governo federal quer aumentar o rigor das normas para o abate dos animais. Essa atualização, ela traz requisitos de acompanhamento, de controle dos animais durante essa etapa. E ele reflete a preocupação do país em aumentar o nível de proteção desses animais durante essa etapa de abate que se procede nos estabelecimentos. Esse frigorífico, que fica no Distrito Federal, tem 340 funcionários e produz cerca de 75 toneladas por dia de carne de porco embutidos, como o presunto. A carne processada aqui segue os procedimentos do abate humanizado e de higiene previstos em lei. Essa daqui é a pocilga do frigorífico. Dentro dessas baias, os suínos ficam repousando em jejum somente à base de água, em torno de 8 a 10 horas antes do abate. O objetivo é reduzir o estresse e cumprir os procedimentos que visam o bem-estar do animal. O abate do animal deve ser feito de modo que o sofrimento seja o menor possível. Aqui, ele fica inconsciente em poucos segundos. Após o abate, os cortes ainda devem ser higienizados e refrigerados. Os funcionários desses estabelecimentos devem usar máscaras, luvas e botas. Esse controle de qualidade é percebido pelas características do produto. Tem N procedimentos dentro desse processo todo, abate, industrialização, corte, etc. Tem vários procedimentos que tem que se cumprir para que o produto final esteja dentro da legislação e dentro da qualidade que o consumidor quer. Ressalto que a indústria tem que caminhar junto. Lembrando que as sugestões sobre o abate de animais podem ser enviadas até o dia 19 deste mês pelo e-mail do Ministério da Agricultura ou também pelos correios ao Ministério.